Mano, a estrela de criativos aqui é baseada no produto também, tá ligado? Então, ela é meio que o macro do produto. Aqui na minha operação, assim, eu acho que vai ser um pouco diferente, porque é o meu começo de livro e é um bagulho muito legal, até porque, tipo, eu tava imaginando, como é que poderia ser um criativo de um livro, tá ligado? Sim, bota fé. Mas um exemplo que eu vou citar pra você. A gente tem feeling de criativo, onde o próprio gestor de tráfego faz a notificação pro cara que cria a mídia. Então, eu falo assim, putz, o C1 e o C6, eles são os criativos que mais performaram. E eu percebi que esses dois criativos, eles têm um começo onde tal cena aparece e chama tal atenção para tal gatilho. Então, seria muito bom a gente fazer mais três criativos focados nesses mesmos princípios que a gente utilizou nesses últimos testes. Isso o gestor de tráfego fala pro cara do criativo. Então, eu não necessariamente faço testes criativos de forma separada, porque ela entra dentro desse testes de produtos, mas é sobre demanda mesmo, né? O criativo não é um bagulho que a gente tem que ter pra, tipo, quanto mais melhor, quanto mais tem resultado melhor. Não precisa de, tipo, 50 mil, porque eu não vou conseguir rodar 50 mil criativos simultaneamente. Mas é literalmente essa questão, mano, de ver o que tá acontecendo na sua operação, as métricas que você tá comprando, como é que você tá conseguindo organizar esses dados e tomar decisões baseadas nisso. Você vê que os criativos mais performantes são criativos estáticos, tipo, eu acho que pra livro poderia ser uma boa possibilidade, tipo, uma imagem bem trabalhada, diferente, se dá uma biblioteca cheia de livros assim, ou então alguma coisa, um gif de abrir no livro, ou então dos melhores momentos do livro, não sei. Poderia ser um teste, saca? Mas a state criativos é baseada nisso, no feeling de como é que tá você com o seu público, porque é o primeiro contato que você tem com o seu cliente, no criativo ali, no anúncio, né? Então, ele é bem mais um trabalho de olhar pro seu público, mano, de como é que ele tá respondendo as suas ofertas e trabalhar em cima disso, se melhorar, se otimizar em cima disso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho